Durante alguns meses, os moradores da rua Carangola conviveram diariamente com a poeira e com o barro por conta das obras de drenagem que estavam sendo feitas na via. Após esse tempo, esse problema terá uma solução. A limpeza da rua está sendo feita pela Prefeitura para a colocação de asfalto. Por conta disso, o trânsito no local vai sofrer algumas alterações. Aqui na Carangola, ela está interditada por enquanto por causa das obras. A firma já está começando a lavar, a limpar, para começar a asfalto. Então a gente vai deixar ela interditada, não para os moradores. Então a gente vai fazer aquilo, passa um pouquinho e fecha um pouquinho porque a gente não pode fechar o trânsito todo. Então quanto menos o motorista passar aqui, é melhor para a gente acabar essa obra mais rápido. De acordo com o cronograma da Prefeitura para a colocação do asfalto, é preciso fazer uma limpeza criteriosa da via, retirando restos de entulhos e fazendo o nivelamento em alguns pontos, recolocando pedras fincadas. Após todo esse processo, a empresa 3T, vencedora da licitação e responsável pela obra, irá colocar o asfalto em toda a extensão da rua Carangola. A previsão para o término das obras e liberação por completo de toda a via é até o final deste mês, conforme informou a assessoria de imprensa do órgão municipal.